Vamos lá começar com o feijão. Aqui o meu feijão eu já deixei de molho, dei uma lavadinha nele e hoje eu vou fazer feijão preto. Eu gosto de colocar carne seca, né, ou carne de charque, eu procuro a parte mais gordinha mesmo pra colocar porque eu acho que dá mais sabor. Se você deixou seu feijão de molho, é só você colocar a quantidade de água até cobrir uns dois dedos. Se por acaso você não deixou, né, esqueceu, então é bom você colocar um pouco mais porque o feijão, o grão, né, ele vai inchar um pouquinho, então vai sugar bastante água. Mas aqui já tá suficiente, agora a gente vai levar pro fogo e deixar cozinhar por mais ou menos uns 20 minutos. Hoje minha sogra comprou pra mim cenoura e beterraba e vieram as folhas, o talim, então hoje eu vou aproveitar isso. Eu gosto muito de aproveitar talo de brócolis, talo de couve pra refogar o arroz, então eu nunca fiz com esse temperinho aqui, mas hoje eu vou fazer e vou dizer a vocês o que foi que eu achei. É sempre bom a gente aproveitar, né, gente, porque fica até mais saudável. Então eu vou usar uns talinhos de beterraba, umas folhinhas aqui, ó, da nossa cenoura, também peguei um dentinho e meio de alho e vou ralar uma cenoura também pra dar uma corzinha, né, no nosso arroz. Vou picar tudo agora e a gente já vai fazer o nosso refogado. Música Música Tudo picadinho aqui e, gente, lembrando que você pode fazer o temperinho que você quiser. É que eu tenho um bebê em casa e eu gosto muito de colocar hortaliças, verduras, frutas na nossa alimentação, porque aí a comidinha básica fica mais nutritiva, sabe? Então é por isso que eu gosto de ter uns temperinhos diferentes. Aqui eu derreti, ó, um pouquinho de manteiga. E vou colocar todo o nosso tempero pra dar uma refogada. Agora que já deu uma refogadinha, eu vou colocar o nosso arroz. E, gente, eu acho que como arroz é uma comida, né, que normalmente a gente come todos os dias, acho legal a gente fazer temperinhos diferentes, tentar coisa nova, porque é tão do dia a dia, né, que acaba a gente fazendo sempre com alho e cebola, um pouquinho de cenoura. Então, aqui em casa eu sempre gosto de inovar, alguns ficam melhores que os outros, a gente sempre consome. Mas é bom ir tentando, mudando de vez em quando, né, também o temperinho do feijão e tudo mais. Então eu vou deixar dar uma fritadinha aqui de leve, vou acrescentar também um pouquinho de sal. Então, vamos lá. Agora é só deixar cozinhar. Pra mistura de hoje vai ser calabresa em rodelas, tá bom? Só que eu já aguardo ela congelada cortadinha. Então, eu só vou cortar aqui junto com vocês cebola e um pouquinho de tomate. Coloquei aqui a minha calabresa, tá bom? E quando eu faço desse jeito, né, com verdura, a gente gosta mais das verduras do que da própria calabresa. Mas, se você não gosta tanto de verdura assim, é só você cortar menos, tá bom? Por mais que a calabresa solte óleo, né, gente, eu sempre gosto de colocar um pouquinho pra dar uma fritadinha mais rápido, mas eu coloco bem pouco. Agora que já dei uma fritada aqui, eu vou colocar a cebola. Vou deixar dar uma murchadinha e depois acrescento os tomates. E ficou assim, ó, a nossa mistura de hoje. Eu coloquei também um pouquinho de coentro por cima, bem picadinho mesmo. E como vocês podem ver, né, tem bastante verdura, mas é porque a gente gosta assim mesmo, tá bom? Mas, como eu falei anteriormente, se você não gostar de verdura ou gostar pouco, né, é só você cortar menos. E agora vamos lá preparar uma salada, né? Como quem come mais só eu e meu esposo, o Gabriel não come tanto, eu peguei aqui, ó, uma beterraba pequenininha, uma cenoura pequena também. Vou ralar. E agora vamos lá. E olha a mãozinha. Fica assim mesmo. Eu gosto bastante de beterraba, gente. Tanto crua quanto cozida. E aqui ela tá crua, tá bom? E pra complementar essa saladinha, eu vou cortar um pedacinho de pepino, um pouquinho de tomate também. E aqui eu vou cortar um pedacinho de pepino 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 Senti falta de um verdinho na salada, então fui lá na minha horquinha, peguei um pouquinho de alface. E a nossa saladinha ficou assim, ó, e você pode temperar com o que você quiser. O feijãozinho já cozinhou, né gente? E eu refoguei aqui um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, deixei fritar um pouquinho, só que eu esqueci de gravar pra vocês. Então foi esse o nosso temperinho de hoje. Agora eu vou deixar aqui, ó, por mais ou menos uns dois minutinhos pra ir pegando o sabor desse tempero. E o nosso feijãozinho tá pronto também. Tchau! 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 E o nosso almocinho de hoje, né, ficou assim tudo bem. Bem simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu já experimentei o arroz e não ficou, ai meu Deus, que arroz é esse? Mas ficou um tempero bem bom e dá pra gente aproveitar, né, esses talinhos que a gente acaba jogando fora. Então se vocês tiverem esses talinhos, não quiserem usar no dia mesmo, pode congelar e usar nos próximos dias, durante a semana, tranquilo, tá bom? Ó, a nossa misturinha ficou assim. Eu gosto, né, de cebolinha bem fininha, então coloquei aqui por cima também. Temperei a minha salada só com sal e um pouquinho de vinagre, mas vocês podem temperar da forma que vocês quiserem. E agora eu vou almoçar e espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de hoje. Próximo dia. Próximo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho